E, Cassiano, para entrar em Casas Bahia, não seria melhor esperar o fim do ciclo de alta dos juros, que provavelmente acontecerá em dezembro, antes do Alepo não entrar? Mas, pois é, se eu tivesse deixado de investir na Bolsa Brasileira para esperar a recessão americana, eu teria tomado na cabeça, porque não teve recessão americana. Se tivesse esperado a crise da Evergrande, que não aconteceu, eu teria tomado na cabeça, porque não teve a crise da Evergrande. Se eu não tivesse esperado... Outra que falaram foi essa. Mas, se eu tivesse esperado a... Como é que é o nome que fala? O Temer, que o Temer iria largar a presidência, ele ia abandonar a presidência depois daquele escândalo, ele iria simplesmente... Me esqueci, puxou a palavra aqui. Mas ele iria renunciar, ele iria renunciar. Se eu tivesse esperado a renúncia do Temer, não teria dado. Se eu tivesse esperado a Evergrande, eu já falei, a crise bancária americana, não teria dado. Segunda-feira, um tempo atrás, segunda-feira ia ter recessão nos Estados Unidos, terça-feira já não ia mais ter. Não dá para esperar o que um bando de jumento acha. Não dá. Ciclo de alta de juros. Que ciclo de alta de juros? Teve um aumento de 0,25 pontos percentuais, que eu acho que não é justificável. Pode ser que seja? Pode ser que não seja. Os dados vão dizer. O IPCA 15 veio mostrando que, olha, talvez não tenha sido um melhor movimento. Mas vamos ver o que acontece. A questão é assim, tomar decisão com base em confabulação de terceiro não é o tipo de coisa que eu faço. Certo? Ou volto a reforçar. Tem uma cacetada de exemplo aí, de vezes que eu não deveria ter investido. Bom, outra, a Login lá. Deu 45% em 20 dias. Por quê? Porque a galera estava saindo da Login para esperar passar a BR do Mar. Não passou a BR do Mar. Porque naquela época eles estavam preocupados com uma cacetada de outras coisas que não aquela besteira da BR do Mar naquele momento. Era uma besteira, não era relevante. Certo? Aí o que aconteceu? Todo mundo saiu do ativo para esperar passar a BR do Mar. Não passou. Não passou. Por quê? Porque o nego não entende o básico de instituições brasileiras. A galera não entende como é que funciona a jossa do Legislativo. Então, assim, tomaram na cabeça. Então, assim, não vou esperar ciclo de alta imaginária na cabeça de Juninho, Pedrinho, Mariazinha, Andrezinha. Não dá. Não tomo decisão com base no que eu vejo. Não vejo nenhuma motivação nesse momento para que tenha ciclo de alta de juros. Mais importante do que isso. Eu não estou... Comprar ou não comprar um ativo leva-se em consideração o que você está comprando e o quanto você está pagando por aquilo. Certo? Neste momento, a operação está com o preço de uma operação que vai quebrar, que vai falir. Porque quando chegou naquele preço ali, derretei e blá, 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 era todo mundo com certeza que o Grupo Caso ia quebrar. A gente está naquele mesmo preço e agora tem uma estrutura de capital resolvida e uma operação que melhora constantemente. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Zero de sentido. Mas quem quer tomar decisão com base na recessão imaginada, no ciclo de alta de juros que provavelmente vai acontecer, no crise bancária e blá, 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 eu fico ouvindo isso direto. Um monte de vezes. Eu escuto isso direto, direto, direto. Ah, tal coisa vai acontecer. Eu tenho certeza. Se você não sabe o que está falando, então está ok. Então vai acontecer. Recessão foram duas já que passaram. Nenhuma delas aconteceu, mas duas que passaram. com certeza vai ter recessão nos Estados Unidos. E, bam, 3%, 4% de crescimento do PIB. Mas agora vai ter desemprego. Está mostrando, vai ter. Bam, revisão de desemprego de dois meses atrás. Revisão de desemprego do mês anterior. E esse desemprego e essa geração de vaga cavalar. Mas é, eu não tomo decisão com base em... Pô, ouvi dizer que o Joãozinho falou, que a Mariazinha ouviu, que o André viu. Não dá, não dá, não dá. Não, não acho que tem que esperar lhufas. Acho que está de graça. E acho, como um Bipar. Deveria ter esperado até um Bipar resolver o problema do digitamento. E pau, na cabeça. Então, assim, tem que parar de ouvir. Eu não estou com um quadro que eu vou botar, mas parem de ouvir gente burra. Certo? Tem um monte de gente confabulando em cima de um monte de coisa que claramente não entende. É que acha que, como a economia é um negócio que não é uma ciência exata, aí pode falar o que quiser que errou, errou. Mas não é assim. Não, não vejo nenhum sentido em esperar para alocar capital no Grupo Casual. É justamente o momento em que todo mundo está achando uma estupidez que não vinga, que não faz sentido. Ali é o momento para alocar capital. Na minha cabeça é assim. Eu vou no contra, certo? Quando está muito barato, aí é que eu quero comprar o ativo. Não quando está caro e todo mundo já viu que o negócio vai dar certo. Aí não tem mais graça, certo? Aí a hora que todo mundo viu que não tem recessão, a hora que todo mundo viu que não tem crise bancária, aí eu não quero mais comprar. Eu quero vender para o trouxa que me vendeu barato lá atrás, eu quero vender para aquele trouxa. Não comprar dele. Obrigado.